e pegou uma e aí é rapaz do céu é de pinca e aí é bonito de ver é uma aqui duas lá é uma essa aí dá para tirar com a mão Nossa, ela está chegando Espera, passa agora Está vendo a pontinha Baixa, baixa a linha Foi simbó É, pastilha e chocolate Estou de bola, boia louca na área E de louca não tem nada Não tem nada, de burra Vamos lá, vamos cá